Olá, eu sempre te convido para dançar comigo as qualidades das cores dos chakras e hoje eu resolvi te contar um pouquinho do que se trata. Nós sabemos que as cores têm propriedades curativas, então eu fui buscar essas propriedades e transpus para coreografias autorais de danças circulares. A ideia é que a gente vá dançando e vá de alguma maneira equilibrando e energizando os nossos chakras. O que são os nossos chakras? Então, nós temos milhares de pontos de entrada de energia no nosso corpo, mas nós temos sete que são principais e esses sete são ligados a órgãos, a glândulas e eles têm uma influência direta na nossa saúde. Enquanto nós dançamos, então nós vamos trazendo benefícios para os nossos chakras. Essa é a ideia principal desse seminário, deste trabalho. Então, nosso próximo encontro será em Campinas, no Espaço Alma Sagrada, no dia 10 de agosto. Então, será das nove da manhã às dezoito e trinta, num sábado. E eu espero por você, tá bom? Muito obrigada!